servinha de paca olha o carreiro passa aqui agora pra vocês tentarem ver vai embora pra lá tem um carreiro aqui embaixo olha acompanhando meu dedo aqui amarrei um milho aqui só pra começar tava comendo aqui já tinha uma seda agora to fazendo de novo amarrei dois milhos puleiro aqui será que a paca sobe aí? eu que subo aqui a faca vai subir no andar vai pra trás aqui que eu vou filmar em cima de puleiro como é que ficou a escada dois pão de leiteiro ali dois pão de peroba pregado vou subir aqui só pra vocês verem como é que é a visão aqui é dois pão pareado senta aqui ó olha lá essa arlinha ainda tá na frente a folha dela ainda ó pegar a paquinha ali barzinho de banhar o pé descansar pregar melhor é isso aí gente assim que tá uma servinha de paco ficou em cima do carreiro mas foi o melhor lugar que eu achei ficou boa aí o matão servinha boa traz uns abacate aí também tô ativando de novo tinha outra cela aí falou gente inscreve aí no canal né